Vamos lá hein galera, estamos aqui na continuação de The Witcher 3 Vasculha a cripta usando seus sentidos de bruxo Eu já vim nessa cripta, já praticamente tirei tudo que tinha lá E agora tem que continuar vasculhando Ó, tá mandando vir pra cá Eu já entrei nessa porta aqui Ó, agora esse aqui não tinha Tá mal ladrão E agora, procure pela fonte dos barulhos nas catacumbas Então vamos lá, tem que sair daqui Vambora, vamos seguir aqui Eu já vim tudo aqui e já matei até os ladrões de tumba Agora tem que procurar a fonte do barulho Ó, é pra cá Deve ter alguma entrada Ó, eu tô vendo Ué, é que era o mesmo lugar que eu vi? Tem algo errado Preciso me esconder e ver o que acontece Tá, beleza, tem que me esconder Sentar e esperar Vamos ver o que vai acontecer Você preferiria ficar atirado o dia todo Mexendo nessas cartas como Ah não É repugnante De fato Muito melhor de ficar em pé na porta do templo de Lebioda Murmurando preces da alvorada ao crepúsculo Ingrato Eu rezei por você Para que você se livrasse do jugo das apostas Que belo trabalho Até os deuses devem ter se cansado da sua ladainha E você? Por que ainda está aqui? Esta é uma conversa particular Poderiam falar mais baixo Os vizinhos estão reclamando Vizinhos? Todo mundo aqui está morto Não sei o seu nome Mas você precisa me ajudar Eu me recuso a passar a eternidade Aqui ao lado deste herege Tire-o da minha cripta imediatamente Calma aí Qual é o problema? Esta cripta é minha E esta megera implica comigo até na morte Uma eternidade de amolação Uma desgraça Como fui cego e tolo a me casar com ele? Ele é o escravo das cartas Pronto para apostar os próprios filhos em uma partida de Gwent Uma vez, droga E de brincadeira Quantas vezes vou ter que explicar? E quem queimou nossa fortuna em uma estátua boba de lebiota? Devoção Esse foi o meu motivo O profeta imortalizado teria transformado esta terra de blasfêmia e apostas Como eu poderia saber que era uma fraude? Porque eu a avisei Umas quinhentas vezes Silêncio Calem-se Vocês dois Olhem só Se é para ter paz e tranquilidade Aqui um de vocês vai ter que ir Preciso botar um dos dois para fora Sim Leve-o Por favor Faça-o E eu irei Irei lhe dizer onde eu escondi suas cartas da sorte O que? Sabia que tinha sido você Agora vai me expulsar da minha cripta E pagar com minhas cartas pelo serviço? Que maldição Se eu tivesse essas cartas no torneio de Belhaven Ainda estaria vivo A culpa é sua Que me esfaquearam até a morte Praga maldita Mataram você pelas suas dívidas Não tive nada a ver com isso Vamos Por que dar ouvidos a esta piranha fanática? Veja bem Eu sei onde ela escondeu aquelas cartas Eu mesmo vou lhe dizer Assim que você a expulsar Ah Preciso pensar sobre isso Muito bem Preciso tirar um deles de lá Assim falou o profeta Lebioda Não jogarás por dinheiro Depois disso ele imediatamente acrescentou Pois vocês não deixarão ninguém para mim Herege Vejo que você caiu na baboseira daquela rameira de volta Raios Pois bem Escute Eu tenho um pedido Seja um bom rapaz E me coloque na câmara da sociedade dos amigos de Quent De Boclare É logo ali Você era membro? Aí é que está Eu não era Mas gostaria muito de tê-los sido E me juntar a eles na morte não me incomodará ninguém Certamente não me incomoda Eu vou fazer isso Onde é a câmara? Assim que entrar nas catacumbas Siga em frente A câmara estará à sua direita Perto do fim do corredor Muito obrigado Bom, vamos lá Encontre a câmara da sociedade dos amigos de Quent Vamos atrás dessa câmara Certo Vamos lá Bom, está aqui, né? Aqui Câmara privada dos corretos e honrados membros da sociedade dos amigos de Quent De Boclare Que sempre façam o melhor Corretos e honrados membros da sociedade dos amigos de Quent É isso Tá, agora tem que descer Vamos lá Tomara que ele me dê as cartas de Quent mesmo Melhor morrer de embriaguez E morrer de médio Ó, já ganhou armadura já, maluco Os senhores também estão procurando aquele clube de Quent Mas que diabos Quem é você? Quem o enviou? Tantas perguntas, tão poucas respostas Nós Temos um maldito filósofo Peguem esse filhão da puta esnobe, rapazes Ah, se eu ganhasse uma coroa por cada vez que um bando desses Vamos lá, vamos começar a queimar Ih, eu não botei o ígimo Nem queimei eles Um já foi O segundo está indo embora agora E o terceiro Agora Vamos ver o que eles me deixaram Quase nada de interessante E esse aqui São alguns florinhos Eu já tenho bastante Aliás, eu tenho que achar um lugar para trocar esses florinhos Por que o Gerard está De cabeça baixa Vou apelhar esse aqui Pode aguente Ah tá, é tipo uma canção Feita para o Gwent Agora vamos embora Vá até a Margot Para discutir Sua recompensa Agora ela vai me dizer Aonde que ela escondeu As cartas de Gwent Espero que ela diga mesmo Se não disser o bicho vai pegar Bora Margot Cadê? Ah, tá aqui Feito Agora onde guarda aquelas cartas? Saia da cidade pelo portão do Tanoeiro E então vire à direita Nossa casa é fácil de ser reconhecida Uma árvore adorna a placa sobre a porta Eu enterrei o baú no jardim Embaixo de uma roseira Árvore numa placa Uma roseira Acho que entendi Posso perguntar O que fez com o Louie? De fato ele não sabia fazer mais nada da vida Além de jogar Gwent Mas eu ainda preferiria Que ele não passasse a eternidade Em uma vala ou uma latrina Não se preocupe com isso Achei um bom lugar para ele Vai se sentir em casa Adeus Bom, vamos lá Agora eu tenho que procurar a casa dessa mulher E pegar a minha recompensa Pare Quem vai lá? O que está fazendo com o cemitério? Sou um bruxo Aparições assombram suas catacumbas Ah Então é verdade o que o velho Lanzano disse Sobre a barulheira no cemitério Pensei que fossem ladrões de túmulos Talvez, mas Aparições? Você... Hã? Tem um jeito neles Esse Lanzano Acha que ele me pagaria Por resolver seu problema? Ah Isso é mais do que certo Procure por ele No sabichão chato Obrigado Primeiro eu vou achar a casa da mulher E depois eu vou procurar esse Lanzano Para pedir a recompensa Caramba, é cheio dos... Cheio dos lugares Essa cidade aqui é maior Cheio de bifurcação De viela Sinistro Vamos lá, hein Não é muito perto não Esse lugar, hein Mas vale a pena Se for em cartas especiais de Gwent Vai me ajudar Mais um Exclamação aqui Mas eu não vou vir agora não Depois eu venho Primeiro eu vou pegar minha recompensa Depois eu venho Resolver os problemas de vocês Aqui é Boclera Onde tudo é peronado Cidadezinha grande, hein Caramba É maior do que a de Skelly Skelly Ó, fica fora dos portões da cidade, né Provavelmente Ó, eu tô chegando já No tom do tornoeiro Já achei mais um local Procure por uma casa com um brasão Em forma de árvore Fora dos morais da cidade alta Bom, deve ser essa daqui, né É, é aqui mesmo Não, não é aqui Tá trancado É aqui Preciso dar a volta Como é que eu vou dar a volta, velho Tá, deve ter uma entrada por aqui, então Uma árvore na placa Deve ser a casa Ah, entra por aqui, né Trancado também Velho, eu preciso de chave pra entrar Mas como que eu vou entrar nisso aí Ah, tem uma porta aqui Tudo trancado, velho Caramba Será que por aqui por cima eu entro? Acho que sim, hein É Encontre as cartas escondidas Usando seus sentidos de bruxo Ah, tem um baú aqui, né Será que é esse? Chave do jardim assim Um saco de grãos Ah, aqui Bom, vamos continuar procurando Opa Ih, caramba Aquelas plantas Ah, não, tá bom, tá bom Beleza, uma erra, só uma Certo Ah, aqui, né Embaixo da roseira maldita Era um monstro que eu tinha que detonar Pra pegar a parada Ah, bem como ela disse Aí As cartas de Guedes Como prometiu Beleza Agora qual é o nome daquele cara Que eu tenho que encontrar aqui, hein Abrir, beleza Encontrar o Charles Lanzana Bom, galera Pro vídeo não ficar muito estênis Eu vou finalizando por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Até o próximo Valeu